Saudações, meus amores! Eis-me aqui, meu povo de Axé, Charles de Oxum. Hoje pra gravar aqui mais um vídeo pra vocês, aqui colocar mais um vídeo no canal. Hoje é sábado, tá, gente? Esse vídeo provavelmente estará sendo passado na segunda-feira, tá? Então vocês vão estar vendo esse vídeo hoje... é... hoje não, né? Vou estar falando hoje como se fosse segunda-feira, tá, meus amores? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo como que eu faço, tá? Oferenda para o Axum, como que eu faço uma mola com o Axum, tá, meus amores? Eu vou parar com esse negócio, eu vou ensinar, tá? Porque as pessoas interpretam tudo de um jeito diferente, tá? Eu não sou dono da verdade, a minha verdade não é a verdade absoluta. Ninguém é dono da verdade absoluta, tá? Cada um tem a sua verdade, cada um cultua, faz aquilo que dá certo pra você. A essência é a mesma, porém, a gente, né, aprende de formas diferentes, então a gente cultua daquela forma que a gente aprendeu, tá? Eu vou fazer aqui um homolocum, gente, do meu jeito, tá? Com o que eu tenho aqui em casa, tá? Lembrando que o homolocum de Oxum, ele vai camarão, ele vai camarão seco, tá? Mas aí vocês vão ver, eu não tenho camarão, tá, meus amores, aqui? Então eu não tenho, eu também não tô com grana pra ir lá comprar camarão. Eu tô querendo fazer aqui um homolocum pra Oxum, certo? Feijão fradinho, tá, temperado, com os ovos, tudo. Pra mim oferecer pra Oxum, certo? E pra muitas pessoas que acham que tá, isso é um aprendizado, né, uma dica pra vocês, talvez vocês, quem esteja vendo esse vídeo, talvez não saiba disso, nunca ouviu falar, né? Tem muita gente que acha que a comida preferida de Oxum é o homolocum, né? Mas na verdade a comida de Oxum não é um homolocum. A comida preferida de Oxum é outra comida, tá? E eu vou fazer aqui no canal a comida preferida de Oxum, tá? E depois eu falo pra vocês, tá? Mas pra vocês saberem, meus amores, o homolocum é uma comida, é uma oferenda que você dá pra Oxum pra que ela te proteja de feitiço, pra que, por exemplo, ah, eu tô sabendo, né, eu fico sabendo, eu tô oferecendo essa canje... Desculpa, esse homolocum pra Oxum é porque eu suspeito, eu sinto, né, que eu possa estar sendo alvo de algum tipo de magia, de feitiço, certo? De macumbaria, de coisa negativa. Então eu vou oferecer esse homolocum pra Oxum pra que ela possa, né, tirar isso de mim, pra que ela possa me defender, que ela possa me ajudar, né, a me livrar desse tipo de energia, desse tipo de coisa que estão mandando pra mim, tá, gente? Porque quem conhece a leita do homolocum, o homolocum foi uma comida que Oxum ofereceu, né, para, é, porque os ovos, dentro dos ovos, o que que significa os ovos? Os ovos, naquela época, dentro dessa história, dessa ritualística, os ovos, Oxum tinha colocado, né, veneno dentro desses ovos e o feijão temperado, né, o feijão fradinho temperado, né, atraía os inimigos pra aquela oferenda, certo? O feijão temperado atraía os inimigos pra aquela comida, pra aquela oferenda, e quando chegava lá, os inimigos pegavam o ovo, os ovos que estão ali, enfeitados daquele homolocum, né, enfeitando o homolocum, o inimigo chegava, pegava aquele ovo, comia aquele ovo envenenado, e o inimigo morria, certo? Então, tem essa história, tá, essa lenda, certo? Não sei se vocês conhecem, talvez alguém de vocês já conheça, já tenha ouvido falar sobre isso, mas eu conheço assim, tá, gente? Então, o homolocum, ele é muito usado, né, pra você oferecer pra Oxum, pra ela te livrar de feitiço, pra ela te livrar de maldade, certo? De energias negativas, de energias ruins, tá, pessoal? Então, eu vou fazer, gente, eu já tô falando, porque não tem camarão, não tem várias coisas que talvez, tem gente que coloca camarão, tem gente que coloca gengibre, isso e aquilo, tal, mas, gente, não tem aqui, tá? Eu não vou colocar. Então, eu vou fazer um homolocum, tá? Eu vou utilizar azeite de dendê, vou utilizar o feijão fradinho, tá? Vou utilizar a cebola e vou utilizar, aqui, ovos, tá? Aqui tem seis ovos, mas eu vou colocar, é cinco ovos, tá? Aqui é porque eu não tirei da cartela, tá? E vou utilizar ovos pra poder enfeitar o homolocum. E vou utilizar também cheiro verde, tá? O cheiro verde já tá picado ali, depois eu mostro pra vocês colocando, tá? Então, eu vou colocar a cebola, azeite de dendê, cheiro verde, vou cozinhar o feijão fradinho, tá? Vou colocar o feijão pra cozinhar agora, tá? E depois, vocês vão ver, eu vou temperar, vou mostrar aqui, eu temperando o feijão, enfeitando e colocando, tá, pessoal? É bem simples, tá, gente? Eu vou fazer a sua oferenda, tá? Do meu jeito, é o meu jeito de fazer, tá? Não tô ensinando a ninguém fazer. Cada pessoa tem o seu jeito de fazer a sua oferenda, tem o seu jeito de fazer o seu homolocum, a oferenda pauchum, do seu jeito, tá? E eu também já vou aproveitar e vou cozinhar uma canchiquinha amarela, porque eu sempre dei, gente, eu não sei se vocês têm esse costume, aí da onde você é, de oferecer canchiquinha amarela pra Oxum. Eu ofereço, sempre ofereci, sempre tive esse costume de oferecer canchiquinha amarela pra Oxum. Então, eu vou cozinhar ela, tá, bem cozidinha, coloco numa travessinha, num prato ou numa sopeira de louça, aí depois eu rego ela com bastante mel e ofereço pra Oxum, tá? Se você tiver rosa, você pode colocar uma rosa em cima, uma rosa amarela em cima dessa canchiquinha, e oferecer pra mamãe Oxum, tá, gente? Eu sempre ofereci, tá, canchiquinha amarela pra Oxum. Então, vai de cada pessoa. Tem pessoas que não dá, tem pessoas que não oferecem. Eu sempre ofereci e sempre pra mim deu certo, tá? Tô falando pra vocês aqui o que dá certo, o que eu faço e o que dá certo pra mim. Tá, meus amores? Então, eu vou virar a câmera aqui, eu vou colocar o feijão no fogo, a gente vai cozinhar, e depois a gente vai ver o prato pronto aqui, eu temperando o prato, tá bom? Vamos virar a câmera aqui. Meus amores, tá aqui, ó, como eu falei pra vocês, o feijão eu já coloquei aqui na panela de pressão, tá? Tá com o fogo ligado. A canchiquinha amarela também coloquei aqui pra cozinhar na panelinha. Tá aqui os ovos, o dendê, a cebola, que depois eu vou picar. O cheiro verde tá ali na geladeira, e depois a gente vai temperar, vou deixar cozinhar, tá? Vai acho que uns 30 minutos, mais ou menos, acho que já tá cozido, tá? E depois que tiver cozido, pessoal, eu volto, que aí a gente vai colocar, tá? Vocês podem colocar essa oferenda, vocês podem tá colocando dentro do alguidar, tá? Pode colocar dentro de um alguidar, pra oferecer o oxum, né? O molocum, também vocês podem colocar numa sopeira de louça, tá? Você pode pegar uma terrina grande de louça, pode ser uma terrina de louça amarela, pode ser uma terrina branca, certo? Uma sopeira branca, uma sopeira amarela também. Você vai pegar e colocar, e vai oferecer pra oxum, tá certo? Meus amores, então, depois que tiver tudo pronto, depois que tiver cozido, aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês a nossa oferenda pronta, o nosso molocum pra oxum. E os pedidos, gente, vocês vão pedir aquilo que você estiver precisando, tá? Você vai, se precisa de amor, se precisa de união na tua família, se precisa de gravidez, se precisa de amor próprio, você vai pedir aquilo que você tá precisando, que você sente dentro do seu coração, que você tá precisando, aí você vai pedir pra mãe Oxum, e ela vai te escutar, tá bom? Então, é só vou mostrar, é pra mostrar mesmo aqui como que eu faço pra vocês, e pra que vocês também possam, né, disso, tirar dicas, vocês possam também fazer, e pode dar certo pra vocês da forma que eu faço. Tá, meus amores? Então, a gente já volta aqui pra eu mostrar aqui, é, temperando o amolocum. Voltei, meus amores, agora eu vou mostrar pra vocês aqui o temperinho, tá? Que eu fiz aqui, é, pra temperar o nosso feijão fradinho aqui, pra fazer o nosso amolocum com Oxum. Gente, é, eu tempero com azeite de dendê, tá? Tá, esqueci de fazer isso. Tem pessoas que falam que Oxum não vai azeite de dendê, né? Eu já ouvi pessoas falarem, mas foi assim que eu aprendi, tá? Se você faz com azeite doce, então faça com azeite doce, tá? E se você faz com azeite de dendê, assim como eu faço, Ok, também faça como você aprendeu, tá? Dessa forma que eu faço. Não quer dizer que eu estou fazendo assim, que a forma que você faz está errada, tá? E você pode acrescentar camarão, se você tiver uma graninha extra aí sobrando, pra você comprar um camarão, umas 250 gramas, meio quilo de camarão seco, tá? Vai lá, compra um camarão, coloca, enfeita o amolocum com camarão, coloca o pó de camarão, tá? Aqui eu pico os temperos, a cebola, o quente, eu pico tudo na faca, certo? E coloco pra fazer o meu tempero. Tem gente que bate no liquidificador, mas isso não é uma regra, tá? E você vai fazer da forma que você aprendeu a fazer, tá bom? Vou virar a câmera aqui, só pra mostrar pra vocês como que está aqui na panela, que eu não vou conseguir fazer com uma mão só e segurando o celular, mas eu vou colocar depois e mostro pra vocês, tá bom? Vou virar a câmera. Aqui está o temperinho, gente, ó, meus amores, o temperinho que eu coloquei, tá? Eu coloquei uma pitadinha de sal, tá? Não sei se vocês colocam sal pra dar uma temperada também, mas eu coloco, tá? Eu coloco uma pitada de sal, aqui tem o azeite de dendê, a cebola, o quento, tá? E aí se você tiver o camarão ralado, o camarão que pode bater, esse tempero todo no liquidificador com o camarão seco, e você já joga aqui dentro o tempero batido no azeite de dendê, tá? E aqui eu vou dar uma fritada, aqui foi o feijão fradinho, tá cozido, tá? E depois eu vou colocar aqui. Outra coisa, tem pessoas que amassam, né? Eu não, gente, eu só jogo aqui na panela, coloco na panela, misturo, misturo bem, tá? E do jeito que ele ficar, eu vou colocar no prato, os ovos aqui estão cozidos já, e eu vou enfeitar no alguidar, tá? Ok, meus amores? Então eu já volto aqui pra mostrar pra vocês com o feijão aqui dentro. E tá aqui, meus amores, olha só. Aí eu vou misturando aqui, gente, até pegar o tempero, né, no feijão. Aí acaba amassando, né? Acaba ficando aquele feijão bem amassadinho também, né? Quase igual o que muitas pessoas fazem, e faz um amolafum bem amassado, né? Tem gente que pisa no pilão, sei lá, uma coisa assim. E eu vou colocar depois no alguidar amarelo aqui, vou colocar o alguidar também, tudo amarelo, tá? Tamanho, ó, chum, eu sou virada no amarelo. E aqui, meus amores, depois que eu terminar de fazer, tá, gente? Eu sempre faço, gente, comida pra orixá, como se eu estivesse fazendo comida pra uma pessoa comer, né? Com capricho, com limpeza, e com muito amor, tá? Então eu vou deixar aqui, dar uma fritadinha, pegar o tempero, depois eu vou transferir pra aqui, pro alguidar, certo? Vou enfeitar, né? Deixar esfriar, colocar os ovos e enfeitar. E eu mostro depois de volta pra vocês, quando eu tiver com o amolafum já aqui pronto, tá? Com os ovos enfeitados bem bonito. E eu mostro pra vocês, tá ok, meus amores? Enquanto isso, eu vou mexendo aqui, e vou pegar o tempero, né? Pra ficar bem gostoso, ok, pessoal? Já volto. E agora, meus amores, eu vou mostrar pra vocês como que ficou, tá? O nosso, a nossa oferenda pra Oxum, tá? A nossa Amolocum. É, e olha aqui, gente, que lindo que ficou, tá? Ficou bem simples, tá? Vou virar a câmera aqui, que aí dá pra vocês conseguirem ver melhor, tá bom? Mas é uma oferenda simples, uma oferenda com amor, que você vai fazer pra mamãe Oxum. Pedindo ela proteção, pedindo ela axé, você vai fazer os seus pedidos, tá? Como eu já falei pra vocês, né? É a representatividade do ovo também, né? Que representa a fertilidade, né? Pra Oxum. Então, você vai tá pedindo, né? Tudo pra mamãe Oxum. E ela vai te abençoar, tá bom? Vou virar a câmera aqui pra vocês darem uma olhadinha e ver como é que ficou. Pessoal, logo no início do vídeo, eu esqueci de falar pra vocês, tá? Você que tá chegando aqui agora e ainda está me assistindo o vídeo, tá? Eu peço que você se inscreva no canal, tá bom? Se ainda não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho pra receber as notificações. Deixa o seu joinha. Compartilha o vídeo aí. Comenta aí o que é que você achou, se você gostou dessa oferenda, tá bom? E aos que já são inscritos, meu beijo, meu axé, que mãe Oxum abençoe vocês grandemente, tá, meus amores? E que você ainda não é inscrito, se inscreva, tá, meus amores? Se inscreva, gente, pra o canal crescer e compartilha o vídeo pra ter bastante visualizações, tá, meus amores? Eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem como que ficou o nosso Amolocum pra Oxum, tá? E assim ficou, meus amores. Olha aqui o Amolocum, tá? Cinco ovos cozido, feijão fradinho cozido, temperado, tá? Aqui tá a canjica, canjiquinha amarela, que eu vou oferecer pra mãe Oxum. E aqui eu vou regar com bastante mel aqui em cima, tá? Vou colocar os pedidos, vou acender uma vela de sete dias. Hoje eu vou colocar uma vela de sete dias amarela pra mãe Oxum fazer meus pedidos. Mas você pode colocar uma vela normal, uma vela palito branca, uma vela de sete dias branca, uma vela de doze dias, de doze horas, aliás. Então você pode colocar a vela que você quiser, que você sentir a necessidade de colocar e que você tiver à sua disposição. Você vai colocar, tá bom, meus amores? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Como que eu faço a oferenda pra mãe Oxum? Como que eu faço o Amolocum pra oferecer pra mãe Oxum? Espero que vocês tenham gostado. É simples e com amor, com muito coração. e deixe o seu joinha aí, curta bastante, compartilhe com os irmãozinhos de Axé, comente aí o que você achou, tá bom, meus amores? Um beijo, muito Axé. Agora eu vou colocar lá no quarto de santa, aos pés da minha mãe Oxum, tá? Vou acender a vela, vou cantar, vou rezar, vou pedir a ela, tá? E esse é o próximo passo, tá bom, pessoal? Então vocês podem oferecer a mãe Oxum, pode deixar essa oferenda dentro de casa até queimar a vela, e depois vocês podem entregar numa cachoeira, num rio limpo, certo? A beira de um rio limpo, uma cachoeira, pode entregar numa mata, numa árvore, tá? Uma árvore bem bonita, tá bom? Você pode entregar em um jardim, numa praça, tá? Fica a critério de você for mais fácil aí pra você, mas tá? Não deixa o alguidar, tá, pessoal? Deixa só a oferenda lá, só os grãos, o que foi na receita, o alguidar você traz de volta pra casa, tá bom? Um beijo, meus amores, e mãe Oxum, abençoe a cada um de vocês, muito axé, e até o nosso próximo encontro, axé!